Fala comigo, beleza? Aqui quem fala é o Crysis. Estamos aqui mais uma vez pra falar sobre Fortnite. Dessa vez pra ver como é que está o passe de batalha dele nessa nova temporada. Acabei de jogar na primeira partida, comecei com a vitória maravilhosa. Vou estar postando aí no canal. Gostei, vocês vão ver um pouco da minha reação. E agora eu vou estar dando uma olhada no passe de batalha. Comprei agora o passe. Deixa eu ver aqui. Bem, você ganha, eu comprei 950 V-Bucks. Você tem esses dois estilos logo de primeiro que você ganha. Que é o Turco. Contra a corrente. E a Jornada vs Perigo. Agora eu tenho dois modelos de skin. Ganha um spray do Ego. Uma mochila. O Robozona. O Robozona. O Robozona. V-CV Bucks. Temos aí um gesto. Respeite a paz. Legalzinho. Nada mais simples. Acerto na cabeça. No Emotions. Temos um envelopamento aí em comum. Contra a corrente. Temos um ícone de estandarte. Aí vem a nossa ferramenta de coleta. Anzuretas dupla. Anzuretas dupla. Tem dois estilos. Temos um spray. Da Jornada. Que é o conjunto de acessão de sua marca. Uma V-Bucks. Mas sim. Equipe quebra-nozes. Tela de carregamento. Nós temos o pesqueiro voador. Que são lava delta. Também tem um estilo dela. Dois estilos. Que é a vermelha e amarela. O Emote do Gloop. GG, né? Temos o toque aqui. O gesto. O ícone de estandarte. Também. Parece uma árvore. Vim aqui. É uma árvore seca. Tem um ódiozinho do Rock. Arrasa. Campestade. Mais 100 V-Bucks. Aí temos o Glooposo versus Lodoso. Massa. Tem essa R2 skin. R2 skin. Meio que o bonzinho e o mal. Dá pra ver o meu filho olhar. Olhado é bem estalhado. Olhado é mal. Aí temos a tela de carregamento. Patrulheira e quebra. Temos uma bolsa de alpinismo. Dois estilos. Temos abelhas. Que é um spray. Temos o rastro de fumaça. É o primeiro rastro. Turbilhão Gloop. Que é da água. Mais 100 V-Bucks. Temos a ferramenta de coleta. Quebra rocha. Temos o rastro. Pera. Temos o Envelopamento Gluposo. Temos o Emôto. Tem mais um Gerson. Soltinho. Solta tudo até o chão. Legal Mais 100 V-Bucks Temos Dupla do Bang Bang A tela de carregamento Mais um ícone de standart Temos o rastro de fumaça Do ponto zero Da hora, legal O efeito que dá é legal Temos o spray rosa Paraquedas radical Asa delta Com dois estilos também Olha, da hora Temos o ceifador caveira No talho de carregamento Boa, temos a lodoreta Que é a ferramenta de corretta Olha, ela fica mudando Martelo Viram machado Cara, ela fica Ela vira qualquer picareta Só essas três Machado Até então Ela vira três tipos de picareta Ou se ela ficar mudando no meio do jogo Vai ficar legal Deixa eu ver se tem alguma coisa Tá na hora Tá na hora Beleza Messem V-Bucks Nós temos a medicina Versus toxina Conjunto medicina do mal É do bem, não é? Da hora, da hora Tá legal a skin Bem bonita Temos aí com a máscara Da hora E-Mock tem um beijo Estilo de mochila Telecarregamento de som celeste Envelopamento descolada Mais 100 V-Bucks Licone do estandarte Ondulante Boa Uma ondinha Uou A música do fim Eita Pô, véi Que triste Mas é isso aí Temos a telecarregamento Mesh intenso Mesh intenso, eu acho Sei lá, Mesh intenso Temos a picareta Machado médico Que é o par Com aquela A skin que a gente Passou agora da médica Os pre-outer Sem V-Bucks Remote piscadinha Temos Opa Uma asa delta Da hora Asa delta Bola 8 Branco e preto Legal, legal, legal Temos a telecarregamento A bola maluca No nome da asa delta Conjunto Lisas e listradas Acerta e atacada Temos a telecarregamento Passe de batalha Temos o rastro de fumaça Bola de bilhar Conjunto lisa e listrada Tacada caprichada Samanta e bola de bilhar Beleza Icona de estandarte Da bola de bilhar Temos o bomboleando Eita, bicha que lixa Tem mais 100 V-Bucks Aí começa a brincadeira Bola preta Vai ser bola branca Massa, véi Conjunto lisa e listrada Encaçapes Roupamento Parece um Sei lá Um ninja Meio que um androide Bem legal, acho que Tomate neon Conjunto de telecarregamento Aí temos a mochila Acessório para a costa Do conjunto lisa e listrada O retorno Do emboque Envelopamento Bola preta Sem V-Bucks Espre bola preta Estilo picareta Já deve ser o preto e branco Beleza Rastro espectro de luz Muito da hora Isso aqui Legal Aí temos esse aqui Estampa temporal Estandar de base inicial Mais um gesto Cowboy imaginário Mais 100 V-Bucks Espreito do doguinho Asa delta Marca metálica Bonito Essa é uma borboleta Telecarregamento Elemental Valoramento Chique Emoto de queda Quente Acessório para a costa Valise das lâminas Bonito Sem V-Bucks Estilo descolado Verso chique Conjunto de estilo Realçado Tá bexiga lixo Aí ó Virou um andro Legal Dicone de estandarte Atacante realçado Conjunto de estilo Realça De espadinha Aí é da hora De espada Eita Conjunto Dragão Escalate Demi Música eletrônica Discoteca Mas tem V-Bucks O gesto do Boing Isso aqui é da hora Ó Isso aí Se sair pulando Vai ser legal Campo das lhamas Mais um rastro de fumaça DNA Se caçar em DNA DNAzinho dele Esprei Lula lutadora Espiral de fusão Opa Mais adiante Espiral de fusão É lendária Bonita Deve ter a branca e a preta Que é daquele conjunto Boa Na hora Telecarregamento Família Urso Mais um rastro de fusão Mais sem V-Bucks Embox de mira Um mochila do fusão Aí ó Dois tipos Três tipos Dois E é isso aí Eu acho que são três tipos Dois É são três Mais um Oh Beleza Que é Orb de fusão Que é lendário também Estandarte base inicial Aqui no estandarte Envelomamento do Kevin Telecarregamento Dominância Eterna Temos o estilo da Foice Foice de fusão Menino Tira onda V-Bucks Mais sem E para finalizar O número 100 do passe Um ninja macabra São três níveis Um, dois E três Legal Essa aqui está muito bonita Essa daqui já Não tem Então Essa daqui já está Daorinha também Gostei mais dessa daqui Da primeira aqui E é isso aí Dá o like Não esquece de Ativar o sininho Se inscreve no canal Quem não é inscrito E valeu Fui